em fevereiro vamos começar mais um mês com a divina misericórdia minuto de misericórdia terça-feira hoje durante a oração a minha alma foi envolvida por um tão grande desejo de colocar as mãos a obra que era difícil para mim refrear o meu entusiasmo diário de santa faustina 1013 declare comigo vamos declarar juntos jesus eu confio em vós e desça sobre todos nós pela intercessão de santa faustina a benção do deus todo poderoso todo misericordioso a benção do deus que é pai filho e espírito santo amém ouça as minhas canções ouça padre rodrigo natal nos aplicativos de música